Fala galerinha, como vão? Aqui é a Alice e hoje vamos continuar o GTA Online, primeira dose do Dex. Essa é a quarta missão, eu acho, não sei se é a última, tá? Não sei quantas são até terminar. Vamos ver, né? E é a quarta missão de primeira dose do Dex, viagem caótica. Primeira dose, quarto capítulo. Vamos ver o que vai acontecer, né? E a primeira dose tem a segunda parte, tem a... Primeira dose, parte 2, eu acho, não sei. Se não me engano tem a segunda parte. Menina, eu tô aqui há muito tempo. E eu acho que o Dex é namorado dessa aí, viu? Dessa menina, dessa mulher. For tudo. Chegou o doidão da... O doidão, né? Da galera. É todo mundo louco de nisso aqui, eu e... Meu Deus, amada, esse cara ainda é... É doidão e chegou um cara junto com ele. Meu Deus, amada. Tá doido o cara, nem sabe o que ele vai buscar. Um pouco vai trazer não sei o que, no lugar das cervejinhas, né? Ele arranjou um assistente. Claro, né? Assim ele testa no assistente, né? Se o assistente bater as botas, né? Não tem problema. Foi o assistente, não foi ele. É isso. Por isso que o cara arranjou um assistente. Assim ele pensa, eu testo tudo no meu assistente. Né? Todas as coisas listas. Assim, se ele bater as botas, né? Comi isso tudo. Eu já sei que não é boa coisa. Dex, não sei como você... Não, vomitou, viu? Agora. Eu tô rindo, mas, né? Ai, meu Deus, amado. Eu vou tomar uma cerveja com esse povo. Ai, ai. É uma pena que não tem opção. Porque, gente, tomar cerveja com o povo, você seguir... Ainda mais daquele cara, rapaz. Desse doutor, maluco? Eu desconfio que tenha cerveja, hein? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, amado. Eu bebi essa cerveja. Mas não tenho opção. Não beber. Eu podia dizer, né? Não bebo. Brincar. Eu ainda tomei um golão de cerveja aqui. Meu Deus, amado. Minha personagem maluca. Opa. Esse povo já tá chegando. Ué. Pela forma como eu tô olhando pra minha cara, tem coisa errada nessa cerveja, hein? Ih, meu Deus, amado. Essa cerveja é a cerveja da loucura. Tá todo mundo ficando doido aqui. Doido, maluco, varrido, esforgando a maionese no ketchup. Meu Deus, o cara pareceu com uma roupa de rato. Foi isso. Gente, eu tô que nem aquele... Aquele cara no Far Cry. No Far Cry Prime tem um xamã que aí fica jogando uns negócios na nossa cara, fazendo a gente beber lá umas misturas. Que a gente fica indo pra outra dimensão, bicho. Mano, o que 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 aconteceu, rapaz? Pronto, tá aqui no Far Cry. É o rito de passagem, né? Desses caras. Bebo uma cerveja da loucura, amigo. Pra poder entrar na gangue. Pra poder trabalhar com a gente. Ok. Vamos passar por essa viagem do Dex. Meu Deus, amado, o Dex tá com a roupa de gorila agora. E surgiu um montão de coelhinha aqui. Ai, dá... Ai, dá... Queria tocar a minha moto, hein? Imagina que esse povo aqui tá doido, né? Meu Deus! Faz tempo que eu não ande de bike. Os amigos do Dex não tem como tocar na minha motocicleta, porque eles são todos doidão. Gente, o Dex tá doido, louco, varrido, mas tá mais rápido que eu, hein? Aliás, eu tô até pensando se ele realmente tá com isso, não é viagem da minha cabeça, viu? Meu Deus, amado, a minha boneca tá viajando aqui na maionese. Olha! Meu Deus! Fui teletransportar por oceano. Moto! Agora é moto no oceano. Opa, peraí. Eu tava colocando aqui como que eu tava pedalando ainda. Ai, meu Deus. Eu tô viajando demais aqui na maionese. Meu Deus! O que é isso? Virou Star Trek agora? Meu Deus, amado, tão que nem o jornal nas estrelas. Pronto, agora tá que nem nas corridas malucas que eu fazia. Meu Deus! Tá passando aqui uns caminhões. Círculo de fogo. Negócio de energia eólica. Meu Deus, amado, eu tô indo pra onde? Jesus Cristo. Meu Deus, amado, gente. Que viagem que o Dex me deu aqui, olha. Gente, a viagem da minha... Gente, toda uma viagem aqui doidona, rapaz. É o descuador. É os túneis pra lá de corrida. É o negócio de guiar nas estrelas. De jornal nas estrelas. É ET me atirando aqui. ET querendo me levar pra fazer de cobaia. E agora é uma motinha que voa. Só que essa aqui... Pra voar não é ela muito boa, não. Não é que nem a opressão, não. Meu Deus, amado, voltamos pra... O túnel de guerra nas estrelas. Ué! Gente, a viagem que a minha é boneca não tá, viu? Rapaz. Meu Deus, amado, ué. Gente, eu bati aqui e eu não entendi. Frente, pra trás, esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Meu Deus, amado, esse Dex tá doidão e me deixou doidona. Que é isso? E agora? Como é que eu passo? Gente, não tem como... Ué! Eu que lute, né? Pra passar agora. Meu Deus, amado, tá tudo errado aqui de trás pra frente. Tudo ao contrário. Que é isso? Alice no Pai das Maravilhas, né? Alice no Pai das Maravilhas, rapaz. Tudo ao contrário. O teto é o chão. E o chão é o teto. No ano que vem. Meu Deus, amado. Meu Deus, amado. É no ano que vem, né? Que a gente vai passar isso aqui. Ó, agora eu tô pegando o jeito aqui. Graças a Deus, né? Senão ia demorar dois anos pra sair daqui. Pronto, peguei o jeito. Graças a Deus, peguei o jeito aqui, gente. Pronto. Tô andando aqui pra expor este túnel. Aí me levar para o Pai das Maravilhas. Não recomendo, viu? Eu não recomendo isso aqui não, viu? Gente, a cada viagem que tem no GTA... Se tivesse opção, eu não teria bebido a cerveja do Dex. Pronto, Pirata do Caribe. Atrás do Coelho. Coelho! Coelho, vem aqui, Coelhinho! Coelhinho, Coelhinho! Perna longa! Oi! Perna longa, vem aqui! Perna longa! Perna longa! Pronto, peguei o perna longa. Oi! Perna longa de novo! Perna longa! Perna longa, vem aqui! É aqui, Coelhinho! Pra dar um assadinho! Minha mãe falou que carne de coelho tem gordo de galinha. Vem, a musiquinha! Esse somzinho parece de gaita! Meu Deus amado! Que isso? Meu Deus amado! Pronto, mais essa agora! Eteis! Mais essa agora! Me lembrei da turma da Mônica. Tem episódio que eles... Tem uma viagem pra lá. Negócio de Eteis. Oxi! Oxi! Oxi, o Dex é chorando. Nossos corpos estão lá embaixo. Dex, tu tá louco. Meu Deus! Olha a viagem. Não tem pra casa não, tá? Mentira! Tô dizendo, o cara não tava comigo. Era coisa da minha cabeça. Minha personagem, ela tá delirando. Acho que ela saiu andando doida, né? Delirando, né? Por aí. Gente, vem parar na minha casa. Meu Deus amado, aqui é a minha casa. É perto da minha casa. Meu Deus amado, é pertinho da minha casa, rapaz, aqui? Passei? Passei a viagem. Sobreviveu. Dezesseis mil. O resto cai na conta, automaticamente, né? Cinquentão. Meu Deus amado, gente. Que viagem maluca, doida. Lucy Craig foi essa. Meu Deus amado, olha só. Eu vim parar numa loja de hambúrguer. Olha. Tô doida, gente. Meu Deus amado. Pronto, minha pessoa tá aqui. É por isso. Eu vim pra cá voando. Minha motocicleta voadora, rapaz. Tá aqui é por isso. Eu vim pra cá voando, doidona. Imaginando meu mundo de coisa. De porcaia de viagem, de espaço, tudo mais. Imaginando que o Dex tava falando comigo. Não, amigo. Você tá no telefone mesmo. Não é banana, não. Banana não tem sinal. Dex, nunca mais aceito nada que você me der. Nem pra comer, nem pra beber. E recomendo mesmo pra vocês, tá? Nunca aceite nada de estranhos. Porque é nisso que dá. Ó, você não sabe o que pode acontecer, né? Ainda bem que é jogo, não acontece nada. Mas na vida real, meu amigo. O mundo tá terrível demais pra você aceitar coisa estranha. Meu Deus amado, ok. Não foi a última missão do Dex. Porque senão eu teria desbloqueado aqui um negócio. Que é o laboratório dele. Grátis. E eu não tô vendo o laboratório não, viu? Meu Deus amado. Essa dele é grande. Essa missão dele é grande, viu? Eu tenho pra mim que... O outro que eu fiz de agente secar, tá quanto? Quanto? Quatro missões, eu acho. Não sei. O que era mais? São seis missões, será? Olha, tem coisa aqui de construção também. Mas onde é que a gente vai guardar? Tem que ter um negócio grande, né? Pra guardar isso aí. Bom. Deixando esse vídeo por aqui. Se você tiver gostado dessa viagem maluca que eu tive hoje, deixa aí o seu joinha, tá bom? Não esquece, se não for inscrito, seja bem-vindo aqui no canal. Ativa o sininho também, pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Coloque pra receber todas as notificações dos vídeos, que tem vídeos novos, de segunda a sexta, e shorts de domingo a domingo. Três shorts variados pra você. Compartilha também o canal, pra ajudar o canal a crescer. E, se quiser, né, dar uma ajudinha pro canal, na descrição do vídeo vai estar o pico do canal, tá bom? Qualquer coisinha, eu já vou estar muito agradecida. Grande beijo! Um grande abraço! E, tchau, tchau! Beijo você no próximo vídeo!